Muito bem, poesia portuguesa, Sofia de Melo Briner, Anderson, livro sexto, Portugal, década de 1960. Nascida em 1919 e falecida em 2004, poetisa de tons impressionistas, apaixonada pelo mar e é uma figura marcante dentro do século XX por conta dos variados prêmios que recebeu, inclusive pós-morte e completa um ciclo iniciado lá com Antero de Quental, nesse sentido da subjetividade Antero de Quental, final do século XIX, subjetividade, intensidade, angústia, um pouco de dor, passando por Flor Bela Espanca, um tanto de Camilo Peçanha, o Fernando Pessoa ele mesmo e então Sofia de Melo Briner se transforma numa figura intensa dentro da literatura de língua portuguesa com versos curtos, quase sempre brancos, já disse apaixonada pelo mar. Este seu livro, livro sexto, década de 1960, é realmente um marco dentro dessa história por conta de suas mensagens instigantes que passam pelo conceito das coisas, pela necessidade de metaforizar aquilo que está no entorno, procurar no outro o significado de sua própria vida. Vamos voltar para o estúdio e conhecer um pouco mais de Sofia. Vamos lá! Como você ouviu, essa história remonta à tradição portuguesa do lirismo, à tradição portuguesa da subjetividade, do nomear as coisas através das imagens, através da paisagem. Sabe-se que, no caso de Sofia, a preferência é pelo mar, como não poderia deixar de ser para uma figura portuguesa. Muito bem, vejam esse poema, Barcos. Um por um, para o mar passam os barcos, passam em frente de promontórios e terraços, cortando as águas lisas como um chão, e todos os deuses são de novo nomeados para além das ruínas de seus templos. A poetisa, em livro sexto, acaba resvalando um tanto na tradição portuguesa, o deslumbre do início do processo de navegação em Portugal, que remonta ao século XV, XIV. A história da tradição portuguesa envolvendo o mar aparece, obviamente, em Camões, aparece também em Fernando Pessoa, dentre outros, e Sofia, nesse século XX, reforça a ideia de que é possível continuar se emocionando através desse tipo de mensagem, desse tipo de assunto que é o mar português, já registrado por Fernando Pessoa, como já citei. O que se encontra nesse livro sexto, a saudade dentro desse processo de observação da paisagem, mas de apropriação dela. Esse lirismo de Sofia é contundente, mas ao mesmo tempo não é um relato pessoal doído, não é algo visceral, exclamativo. É uma poesia que, em primeiro momento, parece suave, como já se disse, você ouviu, lembra Cecília Meireles aqui para os brasileiros. Mas há um caráter filosófico e histórico que perpassa a história de Sofia, que é diferente dos projetos de Cecília Meireles. Livro sexto é uma obra marcante nesse processo de criação de Sofia, justamente por isso vai encantar as figuras que preferem uma poesia suave, os textos são curtos, versos brancos predominantemente, e também agrada quem vê na obra de Sofia uma espécie de recuperação da tradição histórica portuguesa que vem desde a Idade Média, que é sua ligação com o mar. Veja as principais características desse livro sexto, veja agora. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, pelo direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser.